A Muta Geek lançou, é Elisa, lançou este projeto que eu achei muito interessante. Ela é um projeto que é adaptável a cada um de nós porque está relacionado com a nossa idade. Por isso o meu projeto, ou a minha hashtag, vai se chamar Livros com 29 Anos, porque a idade que eu vou fazer é em 2018, estou quase a fazer 30, e a ideia é ler 4 livros, pelo menos a ideia inicial é ler 4 livros de 4 prémios importantes literários. Eu vou começar primeiro por falar-vos do quem ganhou o prémio Camões em 1989, foi o Miguel Torga, que para mim é ótimo, porque eu tenho ideias de ler um livro dele já há bastante tempo. Ainda não sei o que é que vou ler, meu pai tem praticamente a obra toda do Miguel Torga. Eu provavelmente irei começar pelos contos, porque eu acho que vai ser aquilo que é mais fácil de ler. E por isso mesmo, poderá ser interessante para inserir um dos meus projetos de contos. Vamos esperar por eles. Isto é um projeto que é para ser feito ao longo do ano todo, portanto, não há pressa para ler os livros. Mas há que lê-los, obviamente. Depois, quem ganhou o Man Booker Prize de 1989 foi o Kazuo Ishiguro, o prémio Nobel de 2017, por acaso, coincidência, com o livro The Remains of the Day, que tem uma adaptação para filme, em que eu deixo o cartaz aqui. E eu fiquei super entesiasmada porque eu quero muito, mas muito, ver este filme. É um filme que me chama bastante a atenção. E talvez um dos poucos livros do Kazuo Ishiguro que me chama a atenção. Eu comprei o livro, aliás, mandei ver o livro e ainda não chegou. E não é que no Natal o meu pai recebeu o livro. Enfim, portanto, agora tenho dois. Tenho uma versão em inglês e uma versão em português. Depois, o Pulitzer Prize de 1989, de ficção, foi a Anne Tyler com o livro Breeding Lessons, que eu também já mandei vir. Em princípio, será na edição que vos estou a mostrar. E também estou muito entesiasmada. Eu tenho já... não. Anne Tyler não tem nenhum livro. Mas é uma autora que me está chamada a atenção. Acho que não tenho nenhum livro dela. Tenho que ver, mas pronto. Acho que não tenho nenhum livro dela, mas já estive para comprar dois a três livros. E, portanto, vai ser ótimo. O Prémio Nobel foi um espanhol, que eu agora não me recordo o nome completo do senhor, mas o apelido é cerca. Os livros são difíceis de arranjar em português, em inglês. Felizmente, houve alguém que me relembrou, a Zélia, relembrou-me que de ir ver o LX, se havia livros do autor, havia, mas eu vou... eu não sei se vou querer ler livros deste autor. Não me... não me chamou muito a atenção. Portanto, eu vou reservar esta ideia e, se calhar, em vez de ler livros do Nobel de 1989, vou pensar em ler, ou pegar em outros livros que foram publicados em 1989 e que me chamam mais a atenção e que alguns deles eu até já tinha aqui nas minhas estantes ou nas estantes dos meus pais e que são livros que eu quero ler. E isto era uma ótima desculpa para os de ler. Eu vou mostrar-vos alguns desses livros que eu acho que era interessante ler. Se vocês já tiveram lido algum, falem-me sobre eles nos comentários. O primeiro é A Casa da Rússia, do John Le Carré, que também tem uma adaptação cinematográfica com o Sean Connery. É um livro de espionagem. Quais todos os livros do John Le Carré são? E eu acho que vou gostar. Nunca li nada do autor. Já ando há alguns anos para ler e era ideal fazê-lo nesta altura. Depois, um outro livro foi um livro que eu queria ler em 2017 e não o fiz. E a culpa é de ele ser realmente muito grande. O livro é Os Pilares da Terra, do Ken Follett, que eu não fui buscar para vos mostrar, mas deixo a capa aqui a alguras. Um outro livro seria A História do Cerco de Lisboa, do Saramago. Que eu não sei se será o próximo Saramago que eu quero ler, mas é uma opção. Um livro que eu provavelmente irei ler e por isso mesmo também achei interessante poder inserir neste projeto é mais um livro do Terry Pratchett, neste caso o Pyramids, que é o sétimo livro da série This World. Ora, o sétimo livro é um dos próximos livros que eu vou ler. Ou vou ler o quinto, ou vou ler o sétimo, porque o sexto eu já li. Por isso é ideal. Aliás, este é um dos poucos livros que não faz parte de nenhuma subsérie. Acho que era ideal mesmo para ler agora brevemente. Este próximo que eu vos vou dizer, eu não vou ler porque eu quero ler estes livros seguidos. É um livro que faz parte do History of Middle Earth do Tolkien, mas é o sétimo. Este volume, o primeiro volume, tem os cinco primeiros. Eu não vos vou mostrar o segundo volume, porque é exatamente igual. O que saiu aí em 1929 é o The Threason of Isengard. Ainda por cima é um dos temas que eu acho mais interessantes. porque eu tenho um fascínio por Isengard e gostava de saber mais coisas por Isengard, mas não vai ser em 2018 que eu vou ler, porque eu quero ler este volume todo este ano. Ou pelo menos grande parte dele. E por isso mesmo, não vou chegar ao segundo volume. E, por último, um livro que eu comprei em 2016 e que eu já devia ter começado a ler mais coisas deste autor, principalmente com a quantidade de livros que eu tenho dele na minha estante, mas não li. E era uma ótima desculpa para o fazer. O livro é The Great and Secret Show, que é o primeiro livro de uma duologia que se chama Book of Art, do Clive Barker. Clive Barker escreve livros de horror, fantasia, talvez ficção científica. Eu adoro esta capa. Vocês vejam esta capa. É simplesmente fantástica. Talvez esteja um bocadinho gasta o tempo, mas parece-me ser uma capa cheia de tanta coisa que me deixa curiosa pelo livro. E depois também tenho já o segundo aqui na minha estante. Portanto, eu não sei o que é que estou à espera. Ah, já sei. Estava à espera deste projeto para o ler. Vão também participar neste projeto que a Muda Geek criou. Acham a ideia interessante ou não? Ler livros que foram importantes no ano em que nasceram. Eu acho que é muito interessante. Acho que então é um projeto ideal para mim para fazer antes dos 30 anos. Aliás, teria igual fazê-lo agora ou quando fizer 30 anos. Porque os livros são exatamente os mesmos. Mas eu acho que vai ser muito interessante. Vai ser uma ótima maneira de ler autores que eu nunca li, mas que quero ler. Livros que eu nunca li, mas que quero ler. E como podem ver, a minha TBR para o ano de 2018 já não são só aqueles 55 livros que eu vos mostrei na minha TBR. São muito mais. Enfim. Até ao próximo vídeo. Tchau.